Para sermos justos, Joss Whedon tirou do filme várias ideias bestas de Snyder, mas em compensação tirou as ideias brilhantes também e acrescentou suas próprias besteiras. Então fica difícil de defender. O que não é difícil é você dar o like, se inscrever no canal e ver o recado do patrocinador desse vídeo. E você deseja que em 2023 sua careca fique recheada de cabelo. Não adianta pular sete ondas, comer lentilha, vestir branco nem tomar banhos energéticos. Você precisa de um tratamento comprovado e personalizado, com prescrição e acompanhamento de uma equipe médica. Que não o faça esperar em filas e o atendam de forma online para que não precise sair do conforto de sua casa. Ou seja, você precisa da manual. A manual tem ajudado homens cabisbaixos a melhorarem a autoestima com tratamentos que funcionam tanto para casos iniciais de calvície quanto para os mais avançados. Os tratamentos precisam ser feitos de forma a continuar. E os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto conforme prescrição médica enviada. E aqui estão algumas fotos de ex-calvos para você ver que a manual não brinca em serviço. Com o nosso cupom você tem 40% de desconto na primeira a comprar. Basta digitar 40 primeira fila e adquirir o tratamento ideal para você. Os produtos chegam com frete grátis na sua casa. Em uma embalagem discreta sem identificação. Mas não come mosca, pois o cupom é por tempo limitado. O link do site da manual está no comentário fixado desse vídeo. Então já sabe, 40 primeira fila. E aumente essa cabeleira com o desconto do canal. Agora vem ver tudo de errado com Liga da Justiça 2017 de Jaws Whedon. Bora pro vídeo. O filme começa com uma gravação de Superman e ele está com um queixo enorme. Deve ter sido picado por uma abelha kriptoniana. Vai saber. Enquanto isso Batman ataca um criminoso e o deixa pendurado em um prédio. O que você quer de mim? Medo. Eles sentem o cheiro. Ah, faça-me o favor. Vocês estão em Gotham cara. Tem sempre alguém sendo assaltado, se acidentando, vendo filmes de terror e o escambau. Se os parademônios fossem parar de procurar pela caixa materna cada vez que se sentissem alguém com medo, eles terminariam essa missão no dia do São Nunca. Teu plano não vai funcionar. Batman se agarra ao bicho e eles saem voando pela cidade. Porém quando o parademônio começa a despencar, cai logo no prédio do qual eles saíram. Será que as pistas de aterrissagem dos outros edifícios estavam ocupadas? Batman prende o inimigo que se explode. Geralmente Batman não dá satisfação para bandidos, mas é que ele quer explicar para nós, que atencioso. E agora o criminoso sabe que Batman tem um auxiliar chamado Alfred, nos fazendo imaginar como um cara com esse nível de descrição ainda não teve sua identidade revelada. Do que tu tá falando cara? No filme do Homem de Aço, alienígenas chegaram só para dar uma coça nele. Então por que tu acha que a presença do Superman mudaria alguma coisa? O Batman acabou de derrotar esse abobado na tua frente animal. Parece que tu só tá dizendo isso para deixar o herói para baixo. Longe dali duas vans estacionam à frente da corte criminal. O segurança vê homens armados saírem dos veículos e manda eles baixarem as armas, sendo morto por Jaiminho, que também saiu da van. Mas como o segurança saberia que o cara estava armado? Não dá para julgar as pessoas por suas companhias. Os criminosos entram matando uma galera e então fazem uma criançada de refém. A polícia cerca o lugar e no alto do prédio tá a Mulher Maravilha pendurada numa estatua. Afinal essa é a sua cena de introdução. Ela tem que fazer uma pose de herói primeiro. Os reféns que esperem. Maravilha entra no prédio e puxa um dos vilões usando seu laço. Mas ele precisa saber o que o laço faz para funcionar. Ou tu tem o costume de apresentar tuas armas só para o público as conhecer. Nossa heroína descobre que os bandidos são na verdade terroristas que querem se explodir com as crianças. Então vemos Jaiminho armando uma bomba e você acha que como ele quer se sacrificar a explodir ADBs. Mas não. Ele coloca um timer de 20 segundos. Que curioso. A Mulher Maravilha chega espancando os figurantes. Então pega a pasta e joga para os ares. Já Jaiminho aproveita que tá sozinho e vai matar os reféns. Lentamente. E a Mulher Maravilha aparece e se atira para salvá-los. Eu não acredito. Quem é você? Alguém que acredita. Olha que diálogo merda. Diana usou poder de seus braceletes para explodir com um abobado. Mas como Joss Whedon cortou a destruição que essa tabacuda causou, eu vou fingir que só o cara foi pro saco. Enquanto isso, Bruce Wayne chega ao topo de um morro com seu batvalo. Ele vê a aldeia que há embaixo e na cena seguinte caminha entre os aldeões. Tá louco? Tu abandonou o bicho lá em cima? Garanto que tu passava sacrificando o Yoshi quando jogava Mario. Né, seu safado? Então nosso herói fala com os aldeões e tenta convencer Aquaman a ajudá-lo. Bruce olha para o lado e vê na parede desenhos sobre o Aquaman e as três caixas maternas. E se você quer saber o que é essa aldeia no meio do nada, tem de especial pra quem um prédio aleatório possua a ilustração de fatos que ocorreram há milênios atrás. Problema seu. Filme não lhe deve explicação. O rei dos lambaris diz não e dá um mergulho. Enquanto isso, Barry Allen, o Flash, vai visitar seu pai na prisão. Acelera aí, por favor. Mas Barry não tava demorando. Ah, é uma piada. Hahaha. É engraçado porque ele é rápido. E mesmo com um homem tendo sido educado, Barry desenha em seu rosto com uma caneta que com certeza não é a mais apropriada pra assinar documentos. Mas é ótima pra pegadinhas, então tá tudo certo. Nosso herói conversa com seu pai. Trabalha em três empregos ruins indo pro quarto e tudo pra pagar um diploma de direito criminal. Olha, eu não quero mesmo falar disso de novo, tá? Mas você precisa, Barry. Pois nós não estávamos presentes quando vocês conversaram sobre isso e essa conversa fazia sentido. Não é verdade. Isso não é verdade. Bora, Allen. Allen. E o policial que recém disse que o tempo acabou não podia esperar sequer 5 segundos pro presidiário que tem um bom comportamento assimilar a informação. Pois o figurante viu as câmeras e quis tirar o pai de Barry de forma dramática. Que exibido. Enquanto isso, no Star Lab, um faxineiro encontra um parademônio, que tá ali atrás da caixa materna. Fala sério. A caixa tá há tempos no apartamento do ciborgue. Então por que esse bicho seria atraído para o lugar em que a caixa esteve e não para o que ela está? Por acaso a caixa manda sua localização com delay? Tem que melhorar essa internet. Já as amazonas vigiam sua caixa materna, quando a bagaça enlouquece e o vilão lobo de estepe aparece, fazendo você pensar que as mulheres lançarão suas flechas no inimigo. Mas não. Pois nos direitos humanos, a Allen passou por lá e avisou que elas devem esperar serem alvejadas. E azar. A rainha hipólita pega a caixa, sai do templo e a entrega para suas subordinadas. Mas não vai junto porque ela sabe que as mulheres serão logo alcançadas e massacradas. Que ardilosa. A caixa cai no chão, então uma amazona envia de volta para a rainha e sua escudeira. O lobo derruba as mulheres e pega a caixa, fazendo você pensar que agora que Hipólita está em defesa, terá sua cabeça arrancada pelo vilão. Mas não se preocupem com essa animal, pois o lobinho reconheceu que ela faz parte do elenco principal e parte sem feri-la. Ufa! Hipólita manda uma flecha para o mundo dos homens para avisar Diana, que percebe na hora. Pois um de seus colegas liga a TV no jornal que está começando a relatar sobre as chamas que atingiram o Templo das Amazonas. Que conveniente! Ela vai se encontrar com Bruce e descobre que ele está montando um avião altamente tecnológico. Eu conheci um homem que teria adorado pilotá-lo. Homem esse que ela conheceu brevemente há 100 anos atrás, mas que ainda não saiu de sua cabeça, pois a semideusa princesa das amazonas é uma carente. Fazer o quê? Então Diana conta para Bruce que o lobo de estepe tentou governar a terra uma vez, porém tomou uma surra e fugiu prometendo voltar quando nosso planeta caísse na escuridão. O bilionário diz que eles precisarão de mais Power Rangers para enfrentar o vilão. E então partem. Já a Barry está chegando em seu cafofo, acende as luzes e encontra Bruce sentado em sua poltrona. Tá louco? Mas por onde tu entrou se a porta estava trancada pelo lado de fora com correntes e um cadeado? Não vai dizer que quebrou uma janela? Assim tu não vai conseguir recrutar ninguém, morcegão. E se Barry resolvesse voltar para sua base só à noite, ou se dormisse fora, quanto tempo tu pretendia esperar no escuro? É melhor rever essas tuas estratégias de seleção, cara. Eu sei que tem habilidades, só não sei quais são. E ao dizer isso, Bruce arremessa um batirangue na cara do Flash que super rapidamente desvia. Então você é rápido. Meu Deus. Se tu não tinha ideia de quais eram as habilidades dele, como é que tu atira uma bagaça dessas? Imagina se pega no olho. Mesmo assim, Flash aceita se juntar ao Homem Morcego. Já Diana não tem tanta sorte assim com Ciborg. Enquanto isso, Aquaman resgata um pescador, deixa o cara em um bar, pega uma garrafa de whisky, enche a cara, então joga bagaça no pier. Mas se ela cair no mar, carregada pelas ondas, não é culpa dele. Ele queria sujar o chão humano. Enquanto isso, Lobo de Steppe rouba a caixa materna que estava com os Atlantis. Então o filme corta para uma família russa que vive perto de uma usina nuclear abandonada. O que significa que essas crianças não passarão dos 20 anos. Mas pelo menos o aluguel é barato, não é mesmo? Eles veem os parademônios voando para a usina. Então uma das criaturas aparece para dar um oi e a família se afavora. Mas não se preocupem com esses animais, pois o filme corta dali e eles acabam sendo protegidos pelo editor. Longe dali, Silas, pai desse borgue, chega em casa encontrando um parademônio. E eu não sei o que é pior, se o fato desse bicho que tá farejando a caixa chegar aí só depois que ela saiu, como se seu nariz sofresse de delay, ou se o fato do Jaws Whedon cortar a cena desse borgue interagindo com a caixa, que nos explicaria o que o parademônio tá fazendo aí. Já Batman e Flash chegam a Gotham bem na hora em que Gordon aciona ou bate-se na O. The Fallen Time Imperfeito. Nossos heróis vão conversar com o comissário e são surpreendidos por Cyborg, que chegou sem ninguém perceber, já que suas turbinas de vooam ou estão no modo silencioso. Eles descobrem onde os inimigos estão e partem sem Gordon e Flash perceberem. Fala sério. Como é que até o herói mais rápido do mundo não teria notado que partiram? Por acaso o Flash não tem visão periférica? Os heróis chegam nas instalações dos parademônios e encontram os vilões interrogando os humanos. Olha só. Tirando os Silas, eles sequestraram essa galera há tempos, mas deixaram para interrogá-los só agora. A agenda do Lobo de Step devia estar apertada, vai saber. Nossos heróis partem pra forrada. Cyborg assume o controle do veículo do Batman e atira contra o Lobo de Step, que desvia o míssil para uma parede e vaza de lá enquanto o lugar é inundado. A Liga da Justiça tá prestes a ser afogada. Porém Aquaman, que não tinha sido avisado do local dessa pestinha, chega a tempo de salvá-los. Graças ao recado que recebeu da fada da conveniência. E ao ficarem em segurança Cyborg parte sem falar nada a ninguém. Só pra chegar com a caixa materna enquanto seus companheiros se questionam por onde será que a bagaça anda. Que melodramático. Nossos heróis vão pra Batcaverna. Cyborg explica o que a caixa faz e Bruce acha que seria uma boa reviverem o Superman. Diane é contra dizendo que eles devem seguir adiante. E o bilionário joga na cara da mulher o fato dela nunca ter superado Steve Trevor. E mesmo assim eu nunca tinha ouvido falar de você até o Luthor te atrair roubando uma foto do seu namorado morto. Ah, para com esse filme. A foto não era do namorado dela, era do grupamento que ela liderava e ele só fazia parte. E Diana foi atraída por Luthor pois a imagem comprovava que ela não envelhecia. Então não vem com essa dedução que ela tá rimando demais com forçação. Nossos heróis desenterram o Superman, vão ao Starlab e entram com o caixão do herói na nave kryptoniana. Eles colocam Clark em uma piscina que parece ter sido criada pela bexiga cheia de várias crianças viciadas em Coca-Cola. Então epicamente Flash energiza a caixa e eles acordam o Homem de Aço. Clark voa para onde fica seu monumento então Aquaman, Mulher Maravilha, Flash e Cyborg aterrissam as suas costas e ficam calados. Devem ser tímidos os pobrezinhos. Só espero que o Super não confunda a timidez e as caras fechadas com outra coisa. Mas primeiro eu só queria entender como o Aquaman chegou tão rápido quanto os outros. Por acaso veio nadando pelo esgoto? Ele não tá vendo. E você acha que com essa percepção Diana falará, Clark lembra de mim? Ou alguém dirá, cara te revivemos numa sexta pra tu aproveitar o fim de semana. Mas não. Eles continuam quietos pois comunicação só piora as coisas. Foi o que ouvi dizer. O corpo desse borg fica louco e atira em Clark que revida. Então onde é que tu tirou essa mania de chamar o cara assim? O único que o chamou de Kal-El foi o General Zod. E se tu não tá sabendo ele não era um cara legal. Ele tá confuso, ele não sabe quem é. Finalmente percebeu, então vai fazer o que? Falar o nome da mãe dele, da esposa, dizer que lutaram lado a lado, ou talvez lembra... Vamos ter que segurá-lo. Ai ai, eu podia tá vendo o filme do Pelé. O Superman dá palmadas nos quatro heróis. Mostrando que a liga da justiça podia ser só ele e um estagiário. Por que o estagiário? Pra ele ter em quem colocar a culpa quando fizesse cagada, é claro. Então o herói agarra Batman pelo rosto e o ergue do chão. Mas mesmo assim o homem morcego consegue manter a cabeça ereta e conversar. Tá louco? Tu faz pescoçal na academia. Deve ser no mesmo dia de fazer pernas. Por isso que a gente não conhece esse exercício. Superman decide fazer o Batman sangrar e fica tão empolgado com a ideia que até seu queixo fica protuberante. Porém, Lois chega bem na hora pra salvar o homem morcego. Tempalo em timing perfeito de novo. O Superman parte de lá com Lois. Enquanto isso nossos heróis veem o Lobo de Step saindo com a caixa materna. Aquela que se fosse pega poderia causar a destruição mundial. Mas que ninguém lembrou de buscar pois todos queriam ser o primeiro a dar oi pro Clark. O pessoal é fã do cara a fazer o que? Lobo de Step ativa as caixas formando um campo de força em volta da usina. Nossos heróis rastreiam a bagaça e vão pra lá. Já Aquaman começa a abrir o coração. Até que Batman lhe mostra que ele está sentado no laço da verdade. Fala sério. Se só encostar no laço bastasse pra sair abrindo o bico, Diana passaria falando a verdade. Mas como sabemos ela é uma baita mentirosa. Batman deixa seus companheiros um pouco antes da usina. Então invade o campo de força facilmente e o destrói sem encontrar qualquer resistência. Pois o filme precisa ter apenas duas horas de duração. O Lobo de Step não pode gerar muitas dificuldades pra ser derrotado. A nave do herói cai e Batman sai do batmóvel. Ele mete bala em vários parademônios. Porém um dos alienígenas abre a cabine do herói e a Mulher Maravilha surge pra matar o bicho. Já que o filme é viciado em salvamentos de última hora. Diana e o Aquaman vão enfrentar o lobinho. Já Ciborgue tenta separar as caixas enquanto Flash sai estraçalhando com parademônios. O homem mais rápido do mundo se desequilibra e começa a cair. Meu Deus. Nessa velocidade ele se esborrachará no chão. Claro que não. Pois Batman entra em sua câmera lenta e consegue apanhá-lo. Olha só. Eu sempre achei que o Flash que era rápido. Mas na verdade é o cinegrafista que concede a velocidade. Um parademônio atira em Batman. Que se defende e então toma a arma das mãos do bicho. Que tem força suficiente pra arrancar um canhão de ferro de um verdadeiro tanque de guerra. Mas que não consegue segurar a própria arma. Então tá bom. Lobo de Steppe se aproxima pelas costas de Ciborgue. E você acha que ele dará uma machadada no pescoço do herói. Mas não. Lobinho não quer gastar sua lâmina. Então pega Ciborgue pelo pescoço já que é tão letal quanto. Diana manda tudo abaixo. Porém o Lobinho volta para perto do herói robotizado e aí sim o faz em pedaços. No entanto Superman aparece e dá uns paratiqueta no vilão e sai para carregar um prédio cheio de gente. Ou mantendo estável ou apenas usando as mãozinhas. Viu como se faz Capitão Pátria? Superman retorna para junto dos outros heróis e ajuda a separar a caixa materna. Então Lobinho fica com medinho, é atacado por seus próprios subordinados e vaza dali. Um final tão épico quanto o do Snyder. Só que não. Um tempo depois Clark descobre que Bruce recuperou sua casa. Como conseguiu a casa de volta com o banco? Eu comprei o banco. Cara, tu tem noção que era só comprar a casa. Agora o que tu vai fazer com o banco seu exibido? Por isso Alfred te deixa brincar de morcego. Como executivo tem um risco para as empresas Wayne. E Clark volta ao seu emprego de jornalista no planeta diário. Sem levantar nenhuma suspeita. Afinal quem é que nunca mentiu que morreu para faltar ao trabalho? Não é mesmo? Fim. E esses são os 55 pontos de tudo de errado com Liga da Justiça 2017. Metade do tempo, metade das conveniências. E toca dizer que se pegasse as duas versões. Desse uma cortada aqui, uma cortada lá e teríamos um filme muito melhor. Agora lembra do like e de se inscrever. Não seja desmemoriado. E dá uma olhada no link da manual. Um forte abraço. Tchau.